Pega leve hein Clara, o tal Joaquim não é uma testemunha comum, ele é o irmão da Mariana. Sim, eu só vou explicar pra ele o que tá em jogo, futuro de uma criança, uma criança que é sobrinho dele. Oi? Oi, o senhor é seu Joaquim Mendes, irmão da Mariana? Eu mesmo, por quê? O meu nome é Clara, eu sou advogada do Edu e ex-marido da sua irmã. Esse aqui é o promotor Pedro Guerra. Prazer. Essa é a detetive Matilde, detetive particular. Ih, o Edu se meteu em algum rolo com a justiça? Eu sempre achei ele um cara tão certinho. Não, o Edu não se meteu em rolo nenhum. Na verdade é a sua irmã que entrou com uma ação judicial contra ele. É pedido de pensão? Mulher adora pedir pensão. Ela está reivindicando na justiça a guarda do filho dela e do clorofila... Do filho dela e do Eduardo Feitosa. É o futuro do Felipe, o seu sobrinho, que tá sendo decidido nesse processo. Por isso que a gente veio até aqui pra... Pra que você nos fale um pouco sobre a Mariana, sobre a família de vocês. Eu prefiro não me meter nisso. Você não pode pelo menos conversar com a gente? Tá bom. Pode entrar. Com licença. Obrigada. Com licença. Como é que vão o Edu e o Lipe? Tão bem. Tão bem, mas a Mariana entrou agora com o pedido da guarda do Lipe. E um processo desses é sempre muito doloroso, não é? É, eu imagino. Pois é, o Edu e o Lipe, eles estão muito desgastados com tudo isso. A única coisa que eu quero é resolver o mais rápido possível. Eu não quero que o Lipe sofra mais. Eu compreendo. É uma situação muito triste, né? Eu sinto muito pelo Edu e o Lipe. Eu gosto do Edu. Eu sempre gostei. Meu sobrinho já deve estar um rapazinho, né? É. É. O moleque é esperto. Ele deve ter puxado a mãe. Porque o teu ex-cunhado... Cala a boca, por favor. É uma pena que não tenha dado certo com a Mariana. Não, mas isso foi uma escolha da Mariana. A Mariana é que sumiu. Simplesmente sumiu, sem dar satisfações. Não se preocupou com o Edu e com o Lipe durante três anos. O senhor se incomoda se eu fumar? Fica à vontade. Obrigada. Eu não acho que lhe faça bem, né? Não acho que adianta eu tentar lhe impedir, né? O vício é uma coisa muito triste na vida de uma pessoa. Não só da pessoa, mas de quem a cerca também. Não, tudo bem? Eu não queria fumar mesmo. Tá bom. Isso na sua perna. É um acidente? Foi. É um acidente. Um acidente provocado pela sua irmã, Mariana, não foi? Matheus. Me diga uma coisa. Tem cabimento. Um sujeito macho feito eu, virar político. O prefeito tá insistindo nisso, mas... Não leva jeito pra coisa, não. Pô, Nélio, você já vai ser o primeiro gerro de nova aliança, homem. Querendo ou não, já entrou pra vida pública. Agora aproveita, rapaz. Mas eu não quero. Eu prefiro passar a minha vida sentado na privada. Eu não quero ser político, não. Pois você sabe que não tem muita diferença, não, né? Tu pega a minha dica. Tu faz o seguinte. Tu imagina a privada. O resto você faz tudo igual. Garanto que assim você vai sair um grande político. Não, homem. Eu não quero ser político. Eu quero ser pião. Eu sou pião. Então, Nélio, pião faz o quê? Pião não monta nos touros, não monta nos cavalos. Então, político monta nas verbas, entendeu? E não vem enchendo a boca pra cima de mim pra dizer que é pião, pião, não. Agora a Inês é morta. A Inês, a Inês da Quintaninha morreu? Velho, Inês é morta, é modo de falar, homem. Ai, meu Deus, graças a Deus. Meu Deus do céu, eu destaquei meu radinho. Mas é que eu sou top agado na Inês, eu gosto muito da Inês. Política não vai fazer bem pra você, viu? Homem, eu não quero fazer politicagem, eu quero ser pião. Pois então, você sendo político, você vai ter tempo de fazer o que você quiser, inclusive ser pião. Político faz nada mesmo. Não brinca, homem. Quer dizer que eles ganham aquele dinheirão todo pra não fazer nada. E aí não pode dar uma forcinha pros amigos, entendeu? Arrumar empreguinho pra todo mundo. É, mas essa parte aí já é boa ação, né? Pois é, Nélio. Vai ter carro com motorista, comida, roupa lavada, tudo isso de graça. Vai tudo isso? É só pra ficar falando em polar e sorrir pras pessoas, né? Não diz que é moleza? Foi um acidente involuntário ou o senhor acha que ela foi imprevidente? Eu falei várias vezes pra ela que eu não ia sair da frente. Eu não podia deixar ela sair bêbada daquele jeito. E ela te atropelou mesmo assim? Mesmo te vendo lá? É uma pessoa drogada, só faz droga. Mas por que você não deu queixa na delegacia? Contra minha própria irmã? Irmã por parte de mãe, mas irmã. Não, no hospital eu menti que tinha caído de uma escada. Ela não fez por querer, eu não tava consciente. Desculpa, seu Joaquim, mas eu acho que uma pessoa que tem problemas com alcoolismo, que é viciada em drogas, essa pessoa tem que aprender a se responsabilizar pelos seus próprios atos, você não acha? Ainda mais você vai ter que tomar conta de uma criança de nove anos de idade. Nós entendemos e respeitamos o sofrimento da Mariana, o seu também, Joaquim. Mas a Mariana não merece sofrer mais, gente. Sim, e o Felipe? O Felipe, o seu sobrinho, o senhor acha que ele merece sofrer? Doutor, eu não sei se é melhor pro Felipe ficar com a Mariana ou com o Edu. Eu não sei. Faz tanto tempo que eu não vejo aquele menino, como é que eu posso decidir o que é melhor pra ele? Joaquim, quem vai decidir isso é o juiz. Vocês acham certo eu ir pra frente do juiz falar mal da minha irmã? O certo é você falar a verdade, meu chapa. Só isso. E eu posso contar com o seu depoimento, seu Joaquim? Não sei. Me dá um tempo pra pensar. Olha, eu fiquei tão feliz de saber que ela tá limpa, que arranjou um emprego, que voltou a se interessar pelo Felipe. Sim, mas o Felipe foi criado sozinho pelo Edu durante esses três anos. E os dois sempre viveram muito bem, muito felizes juntos. Então, então. Não tá na hora da minha irmã ser feliz também, curtir o filho. O Edu já teve a vez dele. Nós estamos falando de uma criança. Não é um jogo em que um tem que ser de a vez pro outro, não. Joaquim, qual é a sua profissão? Eu sou aposentado. Já? Tão novo? Eu era funcionário público. Eu dependia das pernas pra trabalhar. Eu era. Eu era. Eu era. Obrigado.